Mídia, pré-media, arraba na rio, arraba na rio Versão brasileira Herbert Richards Tá piscando, tá gravando E o troco? E aí E aí E aí E aí Toma! Olha esse tentão Mas não é o bicho Vou embora Bicho, tocou de bom Mandou, mandando Mais um rolezinho da família Tá bom, né, gente? Fim de treino de sábado Esgotou Ele está Está Meio que Um trauma de uma coisa que aconteceu Olá, Leopold Boa, estou com o direito de um gosto aqui Estou com o direito de caia Estou muito emocionado Estou muito emocionado Vamos aí, meus filhos Pronto Acelera agora Acelera 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 Não tem jeito A preta é Que conta mais E fala mais E anda mais A preta é potente Estou botando uma fortuna Acelera 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 Tá com a preta Pô, moço, acelera, sai da frente, pô Fortuna? Solta piscouro Pô, tenho que arrumar uma fortuna essa semana Tem que fazer um vídeo com a fortuna pra vocês Pô, gente Ai Vixe, vixe Especialmente pra vocês Suicida Menino Ele já tava um sujo com o vídeo que eu dei Quase coisa você só vê aqui Só tem um doido que faz isso que é isso Não tem esse quebra-mola aqui É chato Tazinho Tocam sem placa Tem que a velocidade é 50 Tocam sem placa 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 A porra! Fui de pular um trem mais de altura Que é uma peça É uma peça Ali Peça Bisa Assim que vem Oh, Bisa Peixe E veneno de novo Meu Deus do céu Vai loucas, vai que eu não vou meter Eu estava no lastite Cê não Oh, BES Que grama Vou puxar a conta aqui Menino de ancho Hoje é loucura total de biso Ele foi embora Foi embora Tame Tame desgrama Segura que eu venho dentro da luz do ensino de Caim e de Ribe Ave Maria Onde o vídeo está? Está quente, está quente, está caliente Olha as coisas, olha as loucuras Olha a velocidade Olha a velocidade Olha a velocidade Olha Tem um carro ali Porra, Portugal Vai puxar uns 110 175 por hora Mentira Vem se a biso corre Vem vai Ah, meu marido Ah, meu marido Ah, meu marido Olha ali Fecha Vou até calar nele Ele vai melhor Porra, não posso falar esse nome Que fica amarelo Olha lá Faleco Pi E toquinho Não sou xD Porra, não posso falar esse nome Não vai ser um cara de Pi Que falar o nome do Pi É pio de novo, não pode subir o da restrição, ficar amarelo, o piutube está lá dentro com nós Olá, futuro! Hoje a bis roubou a cena, tá precisando que bis... Ed, quero ver você fazer isso aí, ô Fica dando esses grauzinhos mechurupo, botando em medo, salve, salve, família GQS Fone, carro assim, paradinho, a gente tem que ir na mole O Tuna tem privilégio Boa, só fecharam a preta potente, vocês estão com inveja, porque preta corre mais, né? Não é? Tá legal, prontinho Passa aí você, vamos mandar esse jogo de seta, vamos ver que você vende, ganha, então 1, 2, 3, ganha, você não é o bom? Você não é o bom? Desgrama! Gosto de vídeo assim, gosto de vídeo animado pra vocês Bem melhor, meu filho Quer ver quando você preparar, botar a lã, palha, lã, palha e pum, cheio de água e negociar O negócio é a lã de vidro, porque você molha e bota, aí na hora que ela seca, ela pum e estoura Não aprenda essas coisas, quem quiser aprender tem um vídeo aí, como deitar a sua fortuna potente Mais de 100 mil atletas, ó, tá falando Olá, eu gosto de fortuna demais, cê tá doido Mas o pulo da, o pulo da bizinha roubou, roubou, roubou a cena A polícia lá na frente, sem zoada Vem que atrapalhar o trampo de ninguém, né? Respeitar os pedestres Até deixar a câmera ligada, vai que ir, vai que ir, né? Rolou uma bodade, cê gosta de ver da bagaceira Deixa piscando, tá piscando? É que é pena Bora, bora, todo mundo Ih, meu Deus do céu Tudo lindo, tudo nos conformes, todo mundo de boa E não tá em nada Salve, salve, galerinha da polícia militar Poxa, abraço Fazendo o trampo deles aí, pegando bandidos Se a gente tiver no erro, né? É outra coisa Tipo, pegar no grave da rua A gente não fala nada não Só fazendo o trabalho deles Se não pode A gente vai reclamar porque Por isso que a gente vai pra um lugar privado Então, galerinha Gosto de dar uns grauzinho aí Sempre no lugarzinho, ó Afastado de civilização Que risco de atropelar seu ninguém Só tenha um riscozinho mínimo a você Se a gente, quer dizer ou não, sempre dá uns erros Já pode Mas é isso aí Vamos terminar o vídeo aqui pra vocês Tamo junto Espero que tenham gostado do rolezinho E pá É nóis Até o próximo vídeo E a polícia tá lá atrás Fui